Ai que saudade que tenho do tempo de candeeiro Da junta de boi de guia, meus colegas verdadeiros Me lembro do Valdo Miro Também era meu carreiro Foi fiança e pouso alto Era coiceira falada No torno tinha o palácio O boi preto respeitado Era forte e valente Sempre o chefe da roiada Mori e Martim eram guia Que só faltavam falar Chegavam na entruzilhada Era só lhe avisar Faça amor e vai Martim Já sabiam onde entrar Recordando o passado Eu ouço a voz do carreiro Falando a junta de guia Igual a dois companheiros Eu choro a recordar Meus tempos de candeeiro É assim a nossa vida Cheia de recordações Nossa memória que lembra Faz sofrer o coração Nós um dia partiremos Deixando esta geração